Olá pra você que está ligado na nossa programação nesse feriado. Nos próximos seis meses, a oferta de consultas e exames especializados na rede estadual de saúde deve crescer 65% de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Essa é a meta inicial do programa Saúde Amazonas, lançado na semana passada pelo governador Wilson Lima e com o objetivo principal de reduzir as filas da saúde e o tempo de espera por procedimentos na rede pública. O aumento da oferta vai acontecer por meio de três ações específicas da Saúde Amazonas. Reabertura do Hospital Delfina Aziz, aumento da oferta das policlínicas e overbooking na marcação de consultas e exames. A meta é ampliar de 262 mil para 404 mil e 700 a oferta mensal de procedimentos especializados. As consultas vão ter aumento de 42%, saindo de 24 mil para 56 mil e 900 ofertas ao mês. Já os exames devem crescer 68%, saindo de 237 mil e 900 para 347 mil e 800 por mês. A abertura nos próximos dias do Hospital Delfina Aziz para dar retaguarda à rede de saúde vai possibilitar a oferta de mais 12 mil e 500 consultas e 92 mil exames. A unidade, que desde março está exclusiva para tratamento da Covid-19, vai ser o grande hospital de retaguarda da rede, funcionando com toda a sua capacidade instalada. A Secretaria também está reordenando o serviço de ambulatórios especializados nas oito policlínicas estaduais. O planejamento da pasta é aplicar a técnica do overbooking, que permite oferecer um número maior de vagas de consultas e exames, levando em consideração a ausência sem justificativa do paciente às consultas e exames marcados. Para outras informações, continue acompanhando a nossa programação. Bom feriado! Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Estande o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Obrigado.